Olá meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, querem ajudar esse canal? Se inscrevam nesse canal, deixem o seu like, façam um comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo para que vocês possam fazer qualquer contribuição para o canal. WhatsApp de vendas para que vocês possam comprar plantas e produtos de usando orquídeas. Amores, orquídeas com certeza é reino absoluto no meu coração, é um amor incondicional, mas como muitos que me seguem que há mais tempo sabe que eu comecei a colecionar begônias. E é claro que nós que gostamos de planta, nós gostamos de tudo, né? Pessoas que gostam de planta geralmente suas casas viram uma floresta, uma mata atlântica, porque plantas acabam dominando todo o espaço. E eu, eu tenho uma paixão também pelos platissérios, tá? E eu queria mostrar alguns para vocês que eu acabei de comprar e dar ideias para vocês para cultivo de platissérios, para que não fique, né, no mesmo tipo de cultivo. O cultivo deles é simples e básico, mas vocês podem enriquecer, né, esse cultivo, os cultivando de forma diferente. Eu tinha um maravilhoso elefantote, lindo, só que veio um orquidófilo aqui, ficou louco, comprou, fiquei sem. E aqui eu comprei mais algumas espécies e como eu ainda tinha esses vasos de barro que eu mandei fazer, tem um furo aqui no meio, tá? Onde que tá esse platissério, tá, meus amores? Esse é o platissério elemaria, é um híbrido natural de platissério. Então eu acabei de amarrar, vocês podem observar, aqui dentro tem substrato esfagno e as raízes eu dei uma empurradinha para dentro, tem um orifício aqui, a qual as raízes ficam para dentro e as películas, né, vão crescendo e tomando conta aqui desse vaso de argila e fica maravilhoso. Os que eu tinha colocado antes amaram e eu agora fiz com vários, eu coloquei mais três e é uma ideia para vocês. Uma segunda ideia é encaixepô deitado. Eu, o que que eu pensei? Eu peguei uma... um cachepô em forma de jangada, abri, encaixei um, certo? E quando ele estiver bem bonito eu quero mostrar para vocês. E aqui, esses dois vieram nesses vasos de plásticos tradicionais. Esse daqui é o platissério Elise, tá bem bonito também, só que aqui o que que a gente faz? A gente dá um nozinho em uma das pernas da arte para que ele fique meio tombado. Esse tipo de cultivo é bem, assim, importante, tá? Não cultivar ele em pé, assim, sempre tenta cultivar ele meio inclinado. E aí vocês podem observar que esse daqui também deu um nozinho para que ele fique meio inclinado e a partir do momento que ele se desenvolva ele possa crescer melhor. Aqui, esse superbo, eu já deveria ter replantado ele também, mas não tive oportunidade, então eu tenho que criar vergonha e já fazer o replante porque ele já não está feliz aqui nesse vaso, está muito pequeno, né? Então, eu queria dividir com vocês um pouquinho do cultivo dos meus platissérios, que é um tipo de samambaia mais conhecido como chifre de viado. Beleza-se! Apresento para vocês o meu fantástico híbrido de curvinho escuro, fantástico, cataceto João Estivale com cataceto juruenense, batizado de cataceto Rebeca Rosemã. Híbrido primário de cataceto juruenense com cataceto mato-grossense, feito por mim, e olha só que coisa mais fantástica, com pétalas e sépulas rosas. Mais um exemplar maravilhoso do cataceto Rebeca Rosemã, híbrido com cataceto juruenense, com cataceto João Estivale. Meus amores, já tem vídeos aqui, eu falando da importância de vocês, assim que receberem as suas plantas, plantarem, adicionarem o adubo, né? E observar os cuidados com as regras, né? Para que elas possam se reidratar. Quando vocês receberem mudas de orquídeas pequenas ou desidratadas, deixem por uma, duas, no máximo três horas de molho para se reidratar. Eu, por exemplo, não tem como eu fazer isso, porque eu recebi centenas de mudinhas de orquídeas, então eu já vou plantando rapidamente, vou aplicando o adubo e vou regando. Aqui nós temos o exemplo de uma brifenária herizônia, verde vezes ouro e tabirinha. E a planta, ela chegou, se começando ali, geralmente quando vem de transporte, chegam bem fraquinhas. E aqui vocês observam que as folhinhas já estão bem saudáveis. Então é importante que vocês já tenham a preocupação de fazer o replante. Chegou o plantio, chegou um material novo para mim, brifenária herifluva, éria, ceológines. Então, como está muito quente, eu já tive o cuidado de passar o dia inteiro plantando, cuidando, adubando e regando, para que as plantas já se acomodem e se desenvolvam. Outro detalhe que eu falei num vídeo passado foi sobre o replantio, tirar de um vaso menor, passar para um vaso maior. Aqui vocês vão ter exemplos bem nítidos. Essas duas plantas, por incrível que pareça, são irmãs, ceologine ruxene. Essa daqui está nesse potinho e eu não fiz o replantio. E essa, há um ano atrás, eu fiz o replantio. Olha a diferença de como as orquídeas, elas precisam de substrato novo, uma nova adubação, espaço, para que elas mostrem realmente o seu potencial. Se você não tiver tempo, ok, mas todo o tempo que sobrar, haja rapidamente no plantio dos seus bebês, para que eles possam ter esse desenvolvimento. Aqui nós temos um híbrido de catleia tigrina, com mercofila albopúrfura, que eu fiz. Eu recebi os filhotinhos, igual o da brifinária, plantei no pote 7, e ficaram um tempo no pote 7. E aí, elas já começaram a apresentar sinal de floração, mas não florescia, porque faltava espaço e nutrição para que a planta gerasse as suas flores. E o perfume dessa planta, gente, sensacional. E está aqui, replantei, adubei, e daqui para frente, ela só vai ficar maior. Não vai ficar tão grande, porque a mercofila albopúrpura é uma planta baixa, compacta. Vai segurar o tamanho da catleia tigrina, e é maravilhoso. Aqui nós temos uma braçávola nodosa. Essa daqui eu plantei num vaso plástico, há um tempo atrás. O vegetal dela não está tão bonito, porque essa cuia, ela segura muita água, mesmo eu tendo cuidado com regas. E em breve eu vou estar replantando ela num vaso mais vazado, e colocar ela num local mais iluminado. Braçávolas, para que elas possam ficar bem bonitas, bombando, elas precisam que esses detalhes sejam percebidos. Mais luminosidade, não quer dizer menos água, é ter cuidado com o excesso de água. Quando eu falo menos água, o pessoal acha que é para deixar a planta morrer de sede. Não, gente. É tomar cuidado com o excesso de água, tá bom? Eu vejo nas redes sociais, muitas publicações de identificações erradas. E vejo também muitos horridários profissionais, muitas pessoas vendendo plantas com o nome errado. Eu vou dar uma dica para vocês. Por exemplo, eu comprei essa planta aqui como RLC Golf Green. Era para as flores serem totalmente verdes, e com labelo repicado, porque eu conheço o híbrido. Muitas pessoas não conhecem as plantas que compram, e publicam lá. Atenção, abriu a flor, pesquisa no Google, pergunta a alguém, caso seja uma coisa mais assim, inusitada. Porque, imagina se eu publicar essa planta como RLC Golf Green. O pessoal vai pensar assim, o Francisco não tem noção das coisas. porque o próprio nome já fala, Green, que isso quer dizer verde. Isso implica, demonstra que a flor é verde. Muitas vezes, o próprio nome da planta, já denota, qual o formato, qual a característica que a planta tem. Então, comprei gato por lebre, é muito comum isso, em exposições, em orquidades profissionais, troca de etiqueta, às vezes, funcionário novo. Acontece. Nem sempre, a planta que você comprou gato por lebre, foi má-intencional. Ah, eu vou vender isso daqui, como um cataceto. Entendeu? Não, nem sempre, a venda é errada, ela é má-intencionada. Ela simplesmente, foi um erro humano. E cabe a você, né, sondar primeiro, o que aconteceu, antes de fazer escândalo, barraco, e aquelas coisas todas, né? Porque, às vezes, você está sendo desagradável, simplesmente por ser desagradável. A gente tem que questionar, perguntar, certo? Antes de acusar. Porque, mas o que acontece também é o seguinte, né? Existe a idolatria. Um rapaz comprou uma planta de um orquidário X, muito famoso, aí eu questiono, eu falei, olha, essa sua catleia não é bicolor. Aí ele falou, não, você está errado, essa pessoa que me vendeu é de índole, nunca mentirei para mim, patati, patatá, mas me deu um sermão que eu não precisava ouvir. Mas eu tentei ajudar e saí como errado. Aí depois ele realmente descobriu que o cara lá tinha se enganado, alguém trocou etiqueta, tal, e ele veio me pedir desculpa. não veio me pedir desculpa. Por quê? Vai assumir que errou? Então, antes de vocês passem vergonha no crédito, no débito, perguntem primeiro, questionem. Porque, e se a pessoa, ela te dar garantias que aquela planta é aquilo, mesmo sendo errado, aí sim você começa a desconfiar da pessoa. porque se a pessoa não tem humildade, humildade de assumir que errou em uma identificação, ou que um funcionário ouviu um engano, equívoco, cara, não, nem merece, você nem merece estar dando o seu dinheiro para essa pessoa. Eu também comprei algumas cateles Varkcevix de um orquidário famoso, conhecido, honroso, como eles falam. E a catelé Varkcevix, quando floresceu na casa do cliente, nitidamente era um híbrido. Muito parecido com a catelé Varkcevix. Mas aí ele mandou foto para mim, eu devolvi o dinheiro dele, ele não quis as plantas de volta, né? O erro foi meu de ter vendido uma planta sem ver flor. Numa não, é um lote. Graças a Deus que eu vendi só duas ou três e já repus as pessoas que se sentiram lesadas, né? E eu tenho muitos clientes maravilhosos. A planta era linda, né? Eu tenho muitos clientes. Não, Francisco, depois você me dá um desconto, manda uma planta extra, deixa, né? Mas tem outras pessoas que querem fazer valer seus direitos e que não estão erradas, certo? Então, e aí eu sei que, talvez, nesse orquidário, a semente foi polinizada de uma forma errada, entrou outra polínia, usou planta que não é pura, e às vezes a gente não tem total conhecimento. então é sobre isso. A identificação das plantas ela é muito importante porque se você vende uma planta que é híbrida, que não é uma planta 100% certo daquilo, você vai reproduzindo e vai passando genética de híbrido, né? Para as plantas. Isso é muito, muito comum acontecer. Igual, por exemplo, catreformese rosa. Eu tenho uma desconfiança muito grande de catreformese rosa. Eu, particularmente, não vou pegando e usando. Já fiz isso uma vez e depois disso não fiz mais porque eu comecei a perceber que a catreformese rosa ela pode ser uma planta bem complicada, né? Então, tem que tomar cuidado. Eu ia mostrar mais coisas. Ah, por exemplo, catleia zacariholtz, né? Que está à venda lá no site da Orquilogia. Tem muita gente que já achou que isso era uma catleia violácea pura. Tem muita gente que não tem conhecimento. E um vendedor desonesto pode tentar vender uma planta dessa como catleia violácea com color. Olha, gente, como engana, né? Agora você imagina se eu cruzar essa planta com catleia violácea de novo. Qual a confusão que vai gerar? E existem muitas catleias ametistoglossas que não são puras, né? Inclusive, aqui no Espírito Santo a gente está passando um pente fino para tirar essas plantas suspeitas e duvidosas, tá? Então, fica a dica aí sobre também que nem sempre os orquidários profissionais eles agem de má fé. Na verdade, a maioria deles não agem de má fé. A gente comete erros como todos os seres humanos. Mas é importante que a gente faça essas correções rapidamente para que plantas enganosas não sejam vendidas aí sem critério e sem preocupação da identificação correta, tá bom? Existem orquidófilos existem orquidófilos comerciantes e existem apenas comerciantes. Tem um orquidário que, inclusive, uma grande amiga minha compra muito desse orquidário que ele é assim ele é apenas um orquidário comercial, sabe? Mas vende tanta coisa enganosa tanto gato por lebre tanta mentira mas as pessoas compram porque é barato é acessível né? E esse tipo de produto é bom para as pessoas que não tem não 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 levam né? A importância da identificação tá? Ah, outra coisa vídeo longo né? Mas já vai acabar a internet virou a casa da mãe Joana por que que eu falo isso? Porque a pessoa coloca lá cataceto dois pontinhos macrocarpa da onde amor saiu esses dois pontinhos? Que reino da língua portuguesa saiu esses dois pontinhos? Então as pessoas colocam lá nomes com letras garrafais é sabe? É tipo assim cara latim grego é língua morta é inalterável por isso que no reino animal e vegetal se usa o latim grego aí vem você achando que é uma estrela a rainha da cocada preta usa as plantas para se promover e ainda usa de forma errada pelo amor de Deus aí eu não curto publicações assim eu não compartilho eu não quero saber porque as pessoas elas além delas não acrescentarem nada elas dificultam o aprendizado das pessoas a pessoa coloca lá minha labiata meu amor labiata o que é labiata? é uma catleia o que é? que planta que é? entendeu? eu sei que é uma catleia mas tem gente que não sabe então as pessoas realmente elas estão assim elas estão destruindo tudo que é cultural de uma forma muito rápida e é engraçado que são pessoas formadas pessoas de mais idade pessoas que tem uma faculdade pessoas que são entendidas do assunto fazendo gracinha na internet para se promover igual esses vídeos da canela do café da batata da cebola e etc a necessidade a carência leva as pessoas a serem desonestas então fica a dica aí cuidado com com o que vocês escrevem não sabe escrever pede ajuda entendeu? porque é importante vocês passarem para os novatos as informações de forma correta deixa o like e aí ae e aí e aí